12h24, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, semanas premiadas, já está aqui ao meu lado a Cláudia Patrícia do Nossa Senhora de Fátima 2. Veio receber seu prêmio, é lógico. Deixa eu ver aqui o seu jornal. A Cláudia que comprou agora impresso, comprou onde, Cláudia? Na panificadora. Tá vendo? Eu digo pra vocês, tem na padaria, tem na padaria. A Cláudia comprou na padaria. Qual o nome da padaria lá pra gente logo? Doce Mel. Padaria Doce Mel, todo mundo vendendo agora impresso. Parabéns à padaria Doce Mel. Tá aqui a combinação da Cláudia, 04215, vai levar 200 reais, Cláudia. Tá bom, né? Tá. Duzentinho hoje, vai fazer o que com o dinheiro, Cláudia? Segura aí. Comprar umas frutas pros meus filhos. Dá fruta pra caramba aqui, hein? Ainda mais se você for na Manaus Moderna, na Feira da Banana, 200 reais pra Cláudia do Nossa Senhora de Fátima 2. Cláudia, manda um alô pra todo mundo que tá te assistindo, o maridão tá aqui com a gente. E pros filhos também, tem filhos? Tenho dois. Fala o nome de todo mundo aí. Paulo Hudson e o Domi. Quero mandar um alô pro bairro Nossa Senhora de Fátima 2. E pro marido não vai não? Meu esposo que está aqui. Aí de ti que não fale dele, como é o nome dele? Paulo. Aí, beleza. A Cláudia vai assistir aqui ao próximo sorteio. Carlinhos, vem comigo, porque você que tá aí em casa, meu amigo, que tá aí com o seu agora impresso, comprou hoje cedo na padaria, no mercadinho, no posto de gasolina, no terminal de ônibus. Vamos pra mais um sorteio. Deixa eu tirar aqui logo o primeiro número de hoje, que é pra você que tá em casa acompanhar. Vamos lá, vamos lá, hein? Primeiro número é o número 1. Cláudia já tá na expectativa. Comprou hoje, Cláudia. Comprou, né? Comprou agora impresso cedinho. Então, ela já tá aqui na expectativa. Próximo número tá de cabeça pra baixo, mas eu vou corrigir. É o número 8. Número 8, próximo número. Deixa eu mexer bem, diretor. Tem que mexer isso antes. Tá um trabalhão, diretor. Próximo número. Número 8 também. Faltam dois números, valendo 100 reais. Dois números valendo 100 reais. Valendo 100 reais. Próximo número é o número 3. Número 3, pra você que tá assistindo a gente na Zona Sul da capital. Você que comprou o seu agora impresso no Mauazinho. Obrigado pela audiência toda, Mauazinho, que se liga com a gente. Próximo número é o número 4. Tá aqui a combinação número 45 ao sorteio. 1-8-8-3-4. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Boa tarde pra você. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti